Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Não importa do jeito que você chegou Jesus Cristo não foi Jesus Cristo Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Só glorifica a crente doido Espírito de enfermidade, sai Receba a cura Quando Deus passa a revelação vem Ele começa No princípio criou Deus Os céus e a terra e a terra Era sem forma e vazia E o Espírito Deixa eu te dizer Se você vem em busca da cura Deus vai lhe dar para que você possa Fazer aquilo que agrada a Deus Não haverá um canto desse ginásio Que não terá a glória de Deus Que não terá um chão do Espírito A chequinar Invadiu a casa Tem gente dizendo que Jesus não envergonha ninguém Tá de graça E se você morrer em seu pecado Sem Deus te envergonhar No juízo final ele vai pegar você E vai te envergonhar Ele vai expor você Tô sentindo o Deus aqui nessa noite Não é qualquer vento que vai te parar Não é qualquer luta que vai te parar Você é homem de verdade Você é mulher de verdade Levanta a mão pra adorar Militantes missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes missionários vão avante Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Amém? Meus irmãos É um motivo de alegria De gratidão a Deus Pela esta rica oportunidade Nós estamos em Deus E estamos no altar santo Neste lindo congresso Passei um canal de bênção pra tua vida Quero externar gratidão Os líderes maiores Que estão à frente desta obra Pastor Adão Santos Sua esposa Pastor Aguimara Santos Profeta Miqueias Aos amigos Pregadores Pastores Pastores De restauração em Fortaleza Fica de pé em nome de Jesus Sobre os seus pés Pegue a sua Bíblia E abra ela comigo No Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus capítulo de número 3 Mateus capítulo de número 3 Apenas o versículo de número 3 Para nossa breve meditação Deus é fiel irmão Dono da casa Está na casa Quem crê nisso O dono da casa Foi o primeiro a chegar na casa Amém Eu gosto de falar Que o ministro da saúde Não está lá em Brasília O ministro da saúde Ele está aqui no militante É Jesus Cristo Quem crê Quem precisa de um milagre Mateus capítulo de número 3 O verso de número 3 Quem achou me dá um sinal Descorre assim o poderoso texto Porque este é o anunciado Pelo profeta Isaías Que disse Voz do que clama no deserto Preparai os caminhos do Senhor Endireitai as suas veredas Olhe para o irmão do seu lado E diga assim para ele Você Não vive De previsão Você vive Da providência Quem crê na providência Em 2020 Quem crê que a providência Está nos militantes Em 2020 Sente glorificando O nome do Eterno Meus irmãos Redobem a sua atenção Para cá Olhem no meu rosto Serei sucinto Nas palavras Que Deus colocou Ao meu coração O texto Que a hora Acabamos de ler aqui O texto Que está em foco aqui Haja vista Que ele fala De um profeta Bastante conhecido Chamado João Batista O mesmo é mencionado No Antigo Testamento No Novo Testamento No Antigo Testamento Ele é mencionado Pelo profeta Isaías Um dos profetas maiores Não pela sua estrutura Mas sim Pela história Que ele teve Isaías É o autor Da mini Bíblia Do Antigo Testamento O seu livro Compõe 66 capítulos Ele vai falar A respeito Da voz Que clama No deserto O precursor Aquele que ia preparar Os caminhos do Senhor No Novo Testamento Nos quatro evangelhos Tanto ele Nos três sinóticos Certa feita Jesus menciona João Batista Em uma das suas Ministrações E a aplicação De Jesus É simples Como esta mensagem Que a hora eu trago Para as vossas vidas Jesus vai dizer assim Nascido de mulher Não há outro profeta Como João Batista Eu fiquei Me perguntar Isso é contundente Eu disse Por que Senhor Tantos profetas Usados na tua mão Por que que o Senhor Mencionou Enfatizou Em dizer Que nascido de mulher Não há outro profeta Como João Batista O que dizer De Jeremias Conhecido como Profeta das lamentações Profeta chorão Não é Que ele Era chorão É porque Durante o seu ministério Nenhuma profecia Se cumpriu Me prova Pregado na Bíblia Sim eu vou provar Na Bíblia A prova é que Lá em Isaías 45 Se cumpre uma profecia Que Jeremias Profetiza Depois de 100 anos Quando Deus A hora E levantar Siro Para libertar O seu povo Do cativo Agora por que Que Jesus Enfatizou Em dizer Que nascido de mulher Não há outro profeta Como João Batista É simples João Batista Está às margens Do Jordão E a sua mensagem É essa Ele diz Eu vos batizo Com água Mas em breve Vai vir um Que eu não sou nem digno De desatar As correias Da sua santidade Esse vai Vos batizar Com o Espírito Santo E com fogo Não olha pra cá Pra você melhorar O glória João está pregando E de repente Jesus aparece Ele diz assim Eis aí o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Não olha pra cá Por favor Você não entendeu O que Deus Está dizendo Aqui pra tua vida João está pregando E a revelação Já está se cumprindo A profecia Já está se cumprindo Ele está dizendo Assim ó Vai vir um E Jesus Já está aparecendo Levante a sua mão direita Pra receber Levante a mão esquerda Pra cumprir A profecia bíblica Essa é a geração Que Deus quer levantar Aqui no Militantes Nas últimas horas Da igreja na terra Uma geração Que vai profetizar E a profecia Não vai cair pra terra Cadê você João? Cadê você João? Abra sua boca Abra sua boca Aleluia Essa é a geração Que Deus vai levantar Nucrado pro Brasil E pras nações Pastor Adão Pastor Mitélias Uma geração Que profetiza E a profecia Vai se cumprir Estou sentindo aqui um arreio Estou sentindo a nuvem baixa Olhe pra cá Olhe pra cá Eu vou entrar aqui Uma rápida introdução Eu vou entrar naquilo que eu leio O interessante que Mateus Resiste a três cenários Que João aparece Eu vou falar só de um Cenário de deserto A simplicidade desse profeta A mensagem dele é essa É necessário É necessário Que ele cresça E que eu diminua Quem está entendendo o mistério Mas sabe o que é Que eu acho lindo Olhe pra cá É que o versículo de número três É tão revelador Pra essa geração A respeito deste homem Chamado João Quando o versículo Nos diz assim Aleluia Porque este é o anunciado Pelo profeta Isaías Que diz Voz do que clama no deserto Preparai os caminhos do Senhor Endireitai as suas veredas Olhe pra cá Quem está com a Bíblia aberta Eu gosto de Bíblia Não vem contar a minha história O versículo de número três Aparece o nome de João Aparece o nome de João Não Aparece o que Esta é a voz Que clama Aleluia Aleluia Eu tenho uma resposta pra você Homem, mulher de Deus Que quer desistir Pra você que chegou aqui Aleluia Pensando em chutar o pau da barraca Porque é muita retaliação Aleluia Muita perseguição Pra fazer um evento desse É muitos dizendo que vai dar certo E outros dizendo que não vai dar certo E muitos até perguntam Eu não estou vendo o teu nome Eu não sei como é o teu nome Mas olha pra cá Olha pro irmão da direita Da esquerda Pegue assim na mão dele Vai Pra ficar bonito Chacoalha a mão dele Diz assim pra ele Não precisa ninguém saber o teu nome Só precisa conhecer a tua voz Cadê a voz? Cadê a voz? Cadê a voz? Tem voz aqui em cima? Ou só tem voz com microfone? Tem voz aí embaixo? Cadê a voz? Olha aí Já subiu aqui Já subiu ali Olha a voz Olha a voz Olha a voz Eu não estou pregando Pra quem é eco Pastor não Eu estou pregando Pra quem é voz Abra a boca Abra a boca Já pegou aqui na frente Já pegou Ai eu estou ouvindo barulho de espada na casa Eu estou ouvindo barulho de espada na casa Tá tendo guerra Tá tendo guerra A vitória dos militantes É porque é uma geração preocupada Meus pastores É uma geração preocupada Porque o nome não está aparecendo Eu quero saber o nome dela O nome dele Não precisa Só precisa conhecer a voz Não, não, não Você não entendeu Foi muita revelação Pra pouca glória Olha pra cá Diga assim pro irmão Que está do seu lado Não precisa Ninguém sabe o teu nome Só precisa conhecer o teu clamor Quem clama? Quem clama? Quem clama? Quem clama? Quem clama? Aleluia Aqui foi cara no pó E joelho no chão Cadê a voz? Eu estou pregando pra quem é voz? Cadê a voz? O que é que a voz faz? A voz clama A voz clama O deserto não esconde quem tem voz O deserto não mata quem tem clamor O deserto revela quem tem voz E quem tem clamor Quem é voz? O que é que a voz faz? Clama Repita comigo Clama E olha como o texto é simples O que a gente quer inventar Olha como o texto é simples A voz que clama preparou Os caminhos A voz que clama prepara Os caminhos Pois prepare aí Porque o teu clamor não está sendo em vão Está preparando o caminho para a tua família O clamor do militante está preparando o caminho Para muitos que não conhecem o caminho Andar no caminho missionário de mão E não dá da contigo na missão Não dá da contigo na missão Quem crê Quem crê nesse negócio fica de pé Fica de pé adorando Fica de pé adorando Só quem é voz Só quem clama Ó Olha aqui Olha no meu rosto A voz que clama Ó Prepara Os caminhos Aí ia perguntando Desistiu Não Não Estou clamando Para que? Preparando o caminho Para o meu esposo Para a minha esposa Para os meus filhos Morreu não Morreu não Porque eu estou clamando E Deus está abrindo os caminhos Quem crê nesse negócio Quem pode adorar Por dois segundos Ai Jesus E da glória O negócio está bom aqui Deus não está preocupado Com quem clama Que é isso pregador A preocupação de Deus É com aqueles que clamam Para aqueles que não conhecem o caminho Andar lado a lado Contigo Fazendo a obra Mas é macumbeiro É feiticeiro E daí? Jesus não vai matar O teu clamor Vai fazer eles marcharem contigo Ó Ai meu Deus do céu Olha ali ó Olha para cá Para me encerrar agora Pegue assim na mão Vai Vai Isso Chacoalha a mão dela Vai Não é um som só Vamos repartir esse negócio Diga assim para ele Ei vós Sabendo que Jesus vai curar Sabendo que Jesus vai batizar Sabendo que Jesus vai levantar profeta Aqui no Militantes Tu ainda vai parar de clamar? Tu ainda vai parar de clamar? Não Ele não entendeu Pergunta de novo Vai parar de clamar? E por que não começou clamando ainda? Vai Vai Eu quero ver agora Só clamou da igreja Só clamou do altar agora aqui Isso 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 É agora No teu clamor As cadeadas vão ser quebradas No teu clamor As algemas vão ser quebradas Olha aí Já pegou ali Já pegou O teu clamor Deus vai arrebentar as portas Cadê? Cadê? Olha ali Pegou aqui o profeta Ai meu Deus do céu Vem no clamor Vem no clamor Vem no clamor O papai que ouviu o clamor Dos militantes agora Vem no clamor Vem no clamor Só igreja Só igreja Só igreja clamando Só igreja clamando Só igreja clamando Vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Ai meu Deus do céu Olha ali Pastor Adão Pelos olhos da fé O Senhor está contemplando O que Deus está fazendo aqui Pessoas vão sentir mal Se há um ser de vômito Vontade de provocar E o câncer O caroço Jesus vai comer Cego Olha o barulho Olha o barulho Das algemas Olha o barulho Dos cadeados Enquanto tu clama Está tendo uma guerra agora Eu estou ouvindo O barulho de espada Eu estou ouvindo O barulho de espada Fecha a mão direita Fecha a mão direita Isso A direita é lugar de honra Me prova O ladrão da cruz Estava onde? A direita Jesus disse Eu vou te dar uma honra Que eu não dei Pedro ainda Eu vou me inaugurar O paraíso comigo Pega essa espada Aí na direita Agora Isso Olha aí a guerra Olha a guerra Corta o laço Corta o laço Vai 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 Vai